O cinema nasceu no final do século XIX como um espetáculo para consumo de massas, como um divertimento. O cinema como arte é algo que aparece um pouco depois, pouco ali como se fosse um invasor, como se entrasse num território que não havia sido desenhado para ele. Essa conversa em torno da possibilidade de o cinema ser arte começa a ser difundida quando o cinema tem mais ou menos já 20 anos de idade. Em 1914, quando é publicado um ensaio célebre de um crítico italiano chamado Ricciotto Canudo, esse ensaio levou o título de O Manifesto das Sete Artes. É a primeira vez que alguém sustenta que o cinema, a exemplo das seis artes até então assim consideradas, podia se integrar a elas e mais. O cinema era uma arte superior às outras seis, porque capturava características de todas elas. Portanto, no seu entendimento, no entendimento do Canudo, chegava a um lugar mais complexo do que as outras. Desde então, essa discussão nos acompanha. O importante é entender que não há uma dissociação, que os filmes preocupados com questões de negócios, cinema, eles podem ser também arte, e que todo filme de arte precisa se preocupar com questões do business, do negócio cinematográfico. Alguns diretores foram especialmente felizes na conjugação desses interesses. Entregar produtos que atenderam às necessidades de mercado, de um certo mercado, de um mercado voltado para menos espectadores, mais espectadores mais qualificados e exigentes, e, ao mesmo tempo, dá a impressão a esses espectadores que estavam fazendo arte, de que estavam preocupados, em alguns casos, com a dimensão espiritual da existência. Estavam preocupados ali com o que muitos chamam de alma. É possível fazer um elenco aqui representativo dessa vertente do cinema autoral, do cinema de arte, mas uma vertente que nunca deixou também de ser uma vertente do cinema comercial. Essa seleção de diretores incluiria o sueco Ingmar Bergman, o russo Andrei Tarkovski, o polonês Krzysztof Kieslowski, uma série de outros diretores que construíram toda a sua carreira em torno de um olhar muito atento à psique humana, muito atento ao comportamento humano. Vejamos, por exemplo, como isso se deu na carreira do Krzysztof Kieslowski, um diretor formado por uma das principais escolas de cinema da Europa, a escola de Lodz, como chamamos no Brasil, Jutz, em polonês, voltado ele, Kieslowski, no começo de sua carreira, ao mundo do documentário. Foi esse o compromisso que ele assumiu, o de realizar filmes que retratassem a realidade social polonesa no período em que o país era alinhado à União Soviética. Isso, evidentemente, causou problemas ao Kieslowski, embora ele trabalhasse para a TV estatal polonesa, ele tentava sempre contrabandear alguns temas que eram tabu ou mesmo proibidos. E, de vez em quando, os censores ou seus superiores perceberam que isso acontecia e lhe criaram problemas. De tal modo que, num determinado momento da sua carreira, Kieslowski concluiu que, para chegar mais perto do real, ele precisava fazer ficção, que não era mais possível dizer as coisas que ele gostaria de dizer sobre as pessoas, sobre o mundo em que as pessoas viviam, fazendo documentários. E, então, tem início, no final dos anos 70, a carreira que nós, no Ocidente, conhecemos. A carreira de Kieslowski, ficcionista, que inclui obras-primas como a minissérie de TV Decálogo, uma leitura muito particular dos Dez Mandamentos, transportada para um conjunto habitacional de Varsóvia. Carreira que inclui também o que é, provavelmente, o seu trabalho mais conhecido, os três longas metragens ligados às cores da bandeira francesa, filmes que, no original, se chamam três cores azul, três cores branco e três cores vermelho. E que, no Brasil, tiveram outros títulos que distorcem um pouco a ideia original. A liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. E, também, a dupla vida de Veronique. É um filme baseado em uma ideia de duplo, em que uma polonesa e uma francesa teriam uma ligação que o filme não se preocupa em explicar. Uma ligação que, talvez, não há muito além do plano material que conhecemos. Fazendo essa operação de distanciamento do documentário de aproximação da ficção, Kieslowski conseguiu, na minha avaliação, aquilo que buscava. De fato, se compreende mais da natureza humana, da alma e das relações sociais entre as pessoas, ambos os objetivos, por meio do seu trabalho ficcional. Talvez seja, entre esses diretores empenhados em fazer um cinema da alma o exemplo mais significativo. Se você gosta de cinema, se você gosta dos grandes temas do mundo em que vivemos, assine o canal da Casa do Saber.